Bom dia, gente esportiva! Olha, antes de mudar totalmente de assunto, eu deixei o melhor sobre a categoria de base do esporte no final. Sim, vamos falar um pouquinho sobre essa modalidade que eu vivenciei profissionalmente e puxo uma sardinha mesmo, a natação. O trabalho de base, ele se inicia na categoria pré-mirim, que são as crianças de 7 e 8 anos de idade. Depois a gente tem o mirim 1, crianças com 9 anos de idade, mirim 2 com 10, o petis 1 com 11, petis 2 com 12, infantil 1 13, infantil 2 14 anos, juvenil 1 15 e juvenil 2 16. Então a base para nós, ela tem início aos 7 anos e o término aos 16 anos. Após essa idade, a criança se torna, o jovem já passa para a categoria de pré-ponta e ponta, que seria o júnior e o sênior, 17 anos acima. Natação de base é exatamente isso, é a preparação, é o amadurecimento dessa criança para se tornar num futuro um atleta realmente consciente e ciente de tudo que ele pode fazer aí pelo esporte. Sabendo que essas idades são tão específicas em cada divisão na natação de alto rendimento, o indiano e técnico do Minas conta para a gente como é feito o trabalho nessas categorias. As categorias de base, principalmente o mirim e o petis, a gente procura trabalhar de forma bem global, não especificando provas e treinamento para essas crianças. Uma forma bem global e bem ampla para se trabalhar diferentes estilos, diferentes provas, diferentes nados, diferentes provas, porque nós já percebemos que quanto mais cedo a gente especifica, a gente acaba fechando as possibilidades, várias janelas de possibilidades de outras provas futuramente. Então isso a gente não quer, a gente quer que a criança tenha essa vivência, essa experiência nas mais variadas provas. Estão curtindo, né? Fica ligado aqui na Rede Vida que tem muito mais sobre esporte. E você de casa, manda aqui no Instagram as suas perguntas sobre esporte que a gente vai ter o maior carinho em atender. Clarissa Abrito para o Vida Esportiva, a boa notícia no canal da família.